Tabela para a previsão do nascimento. Olá meninas, conforme o solicitado, estou deixando aqui no canal essa tabela de conversão, que é concepção versus o mês aproximado do nascimento do seu bebê. Então, como que vai funcionar? Funciona assim. Na primeira coluna, temos a lista de meses ali na cor roxa, que está se referindo ao mês da concepção. E na segunda coluna, na cor branca, se refere à conversão para o possível mês do nascimento do seu bebê. Fácil, né? E o legal dessa tabela também para as tentantes é que você poderá ter uma concepção planejada, ou seja, uma gravidez planejada. Você pode escolher o mês que deseja que o seu filho venha a nascer. Por exemplo, talvez a data do seu aniversário ou a data do aniversário do seu companheiro, você pode escolher. Para isso, é só manter uma relação ali no mês certinho na demonstração dessa tabelinha. Legal, né? Bom, espero que essa tabela venha ajudar você. Você é gravidinha e você é tentante. Agora, se você está gravidinho e está assistindo aqui esse vídeo, faça agora essa conversão e conte para mim aqui embaixo nos comentários qual será o mês do nascimento do seu bebê. Quero poder ler e deixar um coração bem lindo ali para você. Um beijinho e aproveite a tabela. Tchau, tchau, tchau.